Sou pecador Sou falho, meu Senhor Mas apesar de tudo isso Tu me amou A ponto de se entregar em uma cruz Derramou seu sangue por mim e por ti Seu amor incalculável Sua graça infinita Seu carinho por mim Não tem como pedir Senhor, faz de mim O teu santo lugar Podes habitar Sou o teu tempo Sou tua morada Toca-me, enche-me O teu poder Senhor, faz de mim O teu santo lugar Podes habitar Sou o teu tempo Sou tua morada Toda-me, enche-me O teu poder Aleluia 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 Doa-te Meu Deus Meu Deus Senhor, faz de mim O teu santo lugar Podes habitar Sou o teu tempo Sou o teu tempo Sou o teu tempo Sou tua morada Sou o teu tempo Sou o teu tempo Sou o teu tempo